Bom dia, queridos irmãos. Bom dia a todos. A paz do Senhor seja sobre a tua vida. Bom dia, queridos. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo. Estamos começando mais uma semana de oração, mais uma manhã de oração. E eu quero, hoje, junto com a pastora Fabíola, orar para que Deus renove as suas forças. E, pastora Fabíola, vai ler um texto de Isaías 40, do verso 28 até o verso 31. O Senhor é o Deus Eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Amém, queridos. Amém a palavra de Deus pelo profeta Isaías, o profeta messiânico. O profeta que mais fala de Jesus, ele nos fala como buscar força em Deus para superar qualquer problema na vida. Provérbios 24, 10 também diz, Se tu te mostras fraco no dia da angústia, então a tua força é pequena. É nos momentos de dificuldade que nós temos que nos mostrar fortalecidos. Mas, muitas vezes, a nossa vida é uma vida de tanta adversidade, tanto sofrimento, perseguição, aflições e problemas, é que nós nos encolhemos. Então, temos que buscar as forças no Senhor. As circunstâncias ruins é que vão medir a nossa força e o nosso amor com Deus, mas também vão provar a nossa integridade espiritual. Tem muita gente que desiste diante dos problemas. E a Bíblia nos chama para que nós sejamos resilientes, para que a gente seja forte. Essa expressão é uma palavra usada na física. Eu fiz engenharia aerospacial, engenharia aeronáutica, e resiliência é usada como a capacidade que alguns materiais têm de sofrer, fortes tensões, fortes pressões, e retornar ao seu estado original. É um exemplo, por exemplo, do elástico, da mola. Você aperta, submete ela à força dos seus dedos, das tensões do seu músculo, e mesmo assim ela volta ao estado original. Nós vemos, assim, muitas pessoas sendo provadas através de adversidades. Jesus diz que no mundo nós teremos aflições. A Bíblia diz em Salmo que muitas são as aflições do justo, mas que Jesus, ele vence todas, né? Sansão, ele estava fraco, e ele pede no capítulo 6 de Juízes para que Deus faça a sua força voltar. Elias estava fisicamente fraco e emocionalmente destruído. Ele estava vivendo um tempo de depressão, e ele clama a Deus, e Deus dá de novo força espiritual para ele. Neemias, ele recebe uma força intelectual para reconstruir os muros de Jerusalém. Daniel pediu que Deus o visitasse, Deus o manda anjos para que fortaleça a vida dele. Então, a força que nós vivemos hoje é uma força que vem do Senhor. É uma força para que a gente possa retornar ao nosso estado anterior. Mesmo que você se sinta quebrado, destroçado, a sua vida em pedaços, em cacos. Tem pessoas que abandonam Deus, abandonam a fé, abandonam seus casamentos, abandonam suas esperanças, abandonam a sua família, os seus sonhos, porque recebem ou estão sofrendo algum tipo de pressão. Desistem. É por isso que tem gente que fica deformada a vida inteira, o resto da vida, carregando dentro de si um sentimento de fracasso e de vazio. Mas Deus é um Deus. É interessante que Isaías, capítulo 9, ele vai dizer que o nosso Deus é o Deus forte. Ele, falando de novo, voltando a Isaías 40, ele é que dá força ao cansado, ele que fortalece os ossos, musculatura, algum tipo de problema. Se você perguntar pra Jó, se você perguntar pra Moisés, pra Davi, que inventou grandes lupas, pra Paulo, que foi massacrado, que foi apedrejado, que foi chicoteado, você vai ver que ele guarda, ele fala, eu tenho nas minhas marcas o sofrimento de Cristo. Quando nós citamos o Salmo 34, 19, que muitas são as aflições do justo, o mesmo Salmo vai dizer que o Senhor livra de todas. Ele guarda todos os nossos ossos e nenhum deles se quebra. Deus, ele, às vezes, ele permite a diversidade pra provar a nossa fé. Ele vai permitir alguma dificuldade pra gente aprender a depender deles. Nós devemos adorá-lo por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele fez, e por aquilo que ele vai fazer. Quando nós passamos por situações de pressão, de opressão, nós devemos clamar a Deus. Davi fez isso no Salmo 18. A Bíblia diz, então, que o nosso Deus é todo poderoso. Gênesis 17, 1, diz que nada é impossível ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o nosso Deus forte. Quando Jesus, ele esteve aqui em sua forma humana, você sabe que Jesus era Deus que se fez carne, entrou no ventre da Virgem Maria de Nazaré, e se fez entre nós um ser humano, se fez carne. E ele mostra que a nossa força, a fonte da nossa força, vem da onde? Vem do Senhor. E é por isso que nós devemos orar. É por isso que nós devemos buscar ao Senhor. Prosseguir em oração, para que Deus faça o milagre, para que Deus cumpra as suas promessas em nome de Jesus. Para que Deus estabeleça sobre nós o seu poder. Nós temos que ter a fome de Deus. Fome de Deus é que nos enche a nossa musculatura do poder do Senhor. Aliás, o Senhor Jesus vai dizer para a gente, em Mateus capítulo 11, verso 28, Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Jesus é que suporta as nossas cargas. Jesus é que nos fortalece no dia cansado. Jesus e o Espírito de Deus é que nos enchem de esperança. Todos aqueles que pedirem força no Senhor vão receber a bênção de Deus. Então, querido, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, ainda que você esteja como Daniel, lançado dentro de uma cova dos limões. Daniel vai dizer, no capítulo 10, verso 18, no livro do profeta Daniel, ele diz, O Senhor é que fala ao meu coração, pois Deus é quem me fortalece. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. A pastora Fabiola vai fazer uma oração. A Bíblia diz, Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenso 4, 13. E depois eu vou orar com você também, em nome de Jesus. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal, para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Amém, Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor, eu quero colocar agora as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Quero pedir, Deus, que o teu Espírito Santo esteja trazendo estratégias ao nosso coração, para que nós possamos buscar fortalecimento do Senhor, para que o Senhor nos dê ânimo, para que o Senhor esteja nos capacitando, nos enchendo de fé, de esperança, para que possamos vencer todas as dificuldades, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que tem nos tirado o ânimo, tem nos abatido, tem nos cansado, nos desanimado. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja nos enchendo de força, de ânimo, Pai. Tira de nós toda apatia, tira de nós toda insensibilidade, todo cansaço, tudo que tem nos jogado para baixo, tudo que nos tem abatido. Mas que o teu Espírito Santo renove as nossas forças, nos dê um ânimo novo a cada manhã, Deus. Que o Senhor esteja derramando de um ânimo novo. Força, Deus, força nos fortalece, nos dá musculatura espiritual, para que nós possamos olhar cada situação, cada luta, cada diversidade, com olhos diferentes, com olhos realmente, Senhor, posicionados no Senhor, com as nossas forças posicionadas no Senhor, sabendo que o Senhor pode nos dar vitória, do Senhor que vem a nossa força, Pai. Senhor, não nos deixe desanimar com as circunstâncias, não nos deixe desanimar com aquilo que nós vemos, não nos deixe desanimar com os desertos que atravessamos, Deus. Mas que nós estejamos em todo o tempo com os nossos olhos no Senhor, Deus, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso sustentador. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, nesse dia, hoje, pedir que o Senhor esteja dando, o Senhor liberando sobre a vida de cada um agora, Pai, uma força, fé, que o Senhor esteja restaurando o ânimo, Pai, restaurando o ânimo de cada um deles, a vontade de guerrear, de lutar, de perseverar, Senhor. Em nome de Jesus, renova as suas forças para que não desanimem, para que não sejam paralisados, mas que eles rompam, Deus, rompam e recebam e obtenham a vitória em nome de Jesus. Amém. Você pode orar comigo assim, diga, Senhor, meu Deus, Tu és o Deus eterno, Criador de toda a terra. Eu sei que o Senhor não se cansa, nem fica exausto, e que toda a sabedoria vem do Senhor. O Senhor fortalece o cansado e dá vigor a todos que estão cansados e sobrecarregados, aqueles que estão sem força. Eu sei que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar diante do mundo espiritual que todas as adversidades, todos os sofrimentos, perseguições, aflições, todos os problemas que eu tenho enfrentado são muito menores do que o meu Deus que é Todo-Poderoso. Eu hoje, eu busco a força do Senhor, a resiliência que vem do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, receber as forças do Espírito Santo de Deus, a sabedoria do Senhor para vencer todos os problemas e pressões que eu sou submetido. Eu quero declarar que eu vou retornar a me levantar do pó porque o meu Deus me levanta do pó, me coloca sentado junto com os príncipes. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que todo o deserto são retirados e as aflições que eu estou vivendo servem apenas para gerar fé no meu coração porque o Senhor me livra de todas elas. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor está em volta de mim. A palavra de Deus diz que o meu Deus é o Deus forte, é o Deus Todo-Poderoso e que o Senhor tem me ajudado na minha vida. Então, todos os meus inimigos são derrotados, todos os inimigos espirituais do Senhor Jesus são destruídos. Eu oro assim e te louvo, Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe que você tenha uma semana junto com o Senhor Jesus, junto com o Espírito de Deus, junto com Deus que é teu Pai. Nós estaremos juntos aqui toda manhã às seis da manhã para abençoar a sua vida. Lembre-se que temos ensinado sobre libertação e guerra espiritual há muitos anos. Se você quiser aprofundar nessa área, tem uns cursos na plataforma cursa.pastorlobo.com Tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal que você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. Tá bom? Deus te abençoe.